Olá, galera! Eu sou o Henrique Muriel, bem-vindos ao meu canal! Aqui temos vídeos sobre pessoas, informação e tecnologia, onde falamos sobre assuntos como a sociedade da informação, a desinformação, a comunicação científica, os direitos autorais, entre outros, sob o ponto de vista da ciência da informação, da vida economia, da arquivologia e da documentação. Para saber mais sobre esses temas, se inscreva no meu canal e me acompanhe nas mídias sociais. Obrigado! Tchau, tchau!